Muito bom dia, a equipa do A Coffee no Porto veio à rua de Santa Catarina tentar perceber a importância que o café tem na vida dos cidadãos da cidade invicta. O café do meu dia é a primeira coisa que eu pego de manhã a levantar. Eu gosto muito do café, é importante para mim. Ui, várias, ora bem, a importância é um hábito, por um lado, e acaba por ser também algo social, porque é sempre uma desculpa. Olha, vamos tomar um café e damos duas de conversa, e a gente vê não sei o quê, seja de trabalho, seja de amizade, em qualquer contexto o café acaba sempre por ser, quer uma desculpa, porque nem que não se tome café, chega-se às vezes ao café e bebe-se uma garrafa de água ou algo do género, mas agora, a nível fisiológico também, muitas das vezes para acordar, para conseguir trabalhar, há dias em que custa mais do que outros e, se calhar, o café acaba por servir de estimulante e acaba por servir de... não é do balde d'água fria que a pessoa precisa, mas acaba por ajudar a acordar, não é? Portanto, eu, pelo menos, não exagero, tomo cerca, no máximo, de dois cafés por dia, mas adoro tomar café, sim, e o belo expresso é ótimo. O café é um estimulante, é um estimulante, digamos que é um vício, e pelo qual eu me sinto bem com um monte de café. Não, senhora, bebo sempre um, dois, três cafés todos os dias de manhã. Não, de todo, não, de todo, não sou daquelas pessoas que dizem ah, eu tenho de ter café para trabalhar, não, ainda ontem, por exemplo, não comei café, hoje já tomei, de manhã, mas não, não tenho esse vício, eu acredito que haja gente que já está tão habituada que não consegue começar a raciocinar e a trabalhar sem tomar café. Não é o meu caso, mas gosto de tomar café. Depende, em princípio, nunca tentei fazê-lo, mas se calhar, como a gente perde tanta coisa, se calhar também teria que aguentar uma coisa dessas, não é? Sim, claro que há sempre espaços que nós gostamos, agora depois falta saber é se conseguimos lá ir ou não. O Majestic, por excelência, é um café fantástico. Claro que o preço cobrado por um café, que tem de ser assim, não é? Acaba por, não dá para ir lá todos os dias, nem para ser um café dito normal, não é? Mas, por exemplo, mesmo ir à Ribeira, a ver Rio, é fantástico, a Foz com as Esplanadas, para o dia-a-dia Santa Catarina, porque é a zona onde moro e onde estou, claro que depois há sempre aquele café que a pessoa prefere, ou porque já conhece os empregados, os empregados também já nos conhecem, ou porque são mais atenciosos, no atual contexto, ou porque às tantas também é mais barato uns cêntimos, e isso faz a diferença, acho que isso tudo contribui para gostarmos mais de uns cafés do que outros, mas é como digo, em relação ao Majestic, pelo próprio enquadramento do café, se lá estou-me a lembrar em Miguel Bombarda, ou Artes em Partes, que também é um salão de chames, ir lá só tomar um café é fantástico, portanto, se calhar estar aqui a dizer nomes é indelicado, para aqueles que me vou esquecer, mas tudo isso hoje em dia conta, para além de ser um bom café, ou seja, ir a um sítio que é bonito ou é agradável, pela música que tem, pela decoração, pelos empregados, mas que depois a bebida não corresponde, também é complicado. Para bem, já tive opções diferentes, de momento, costumo tomar café, passo a velocidade ali na confeitaria Batista, mas de qualquer das maneiras, já tomei em vários outros locais, onde também gostava, mas a questão de opção, de momento, é aí que o tomo. Seja para acordar, para trabalhar, ou simplesmente para estar desperto, conseguimos perceber que várias são as razões que fazem os portugueses beber café. Não, 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 não. Você tem me, e nós temos uns juntos.